1. É o Lábado. 1. É o canadão do Amazonas do VTNF, DRAX 158, DRAX 157, o DRAX 157, por aqui, você porque tem aqui, ó, o anivão. 1. O DRAX 158, o SAUGUIA NEM, LIMITO, ESSA é a C 197, tá em casa, né, galera, o 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